Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que, cara, vocês me pedem direto. Vai terminando uma estação e começando outra, vocês já começam a me pedir esses vídeos. Então, tá aqui o vídeo de tendência primavera e verão 2020. E aí, se você é novo por aqui, se inscreve no canal geral aí, curte o vídeo, que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Então, curte o vídeo e deixe um comentário aqui também, beleza? Vai ficando já atento aí quais são as tendências que eu vou falando e aí você vai comentando aqui o que você acha de cada uma, qual que você vai usar, beleza? Eu vou falar as principais tendências ao meu ver na minha ótica. Existem outras, mas eu vou falar as principais, as que eu tô apostando agora para primavera e para o verão 2020. E a primeira tendência que eu quero destacar aqui é o Deep Dye e o Tie Dye. Elas são duas formas diferentes de tingimento de roupas. Às vezes, as pessoas acabam falando Deep Dye e Tie Dye como se fosse a mesma coisa, mas não. Deep Dye é uma coisa e o Tie Dye é outra coisa. E aí, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo da diferença de uma para a outra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se tiver aí curioso, querendo saber qual é a diferença, vá lá dar uma olhada. Mas o importante saber é que o Deep Dye e o Tie Dye estão em alta agora para primavera e verão 2020. E aí, sim, principalmente nas camisetas, porque tem Deep Dye e Tie Dye, tem tênis, tem acessório, tem calça, tem bermuda, tem tudo. Tem praticamente todas as peças do vestuário. Existe essa técnica de tingimento. Mas agora, para primavera e verão, as camisetas estão com uma força maior. Segunda tendência é a calça cargo. A calça cargo são aquelas calças que têm bolsos nas laterais, na altura da coxa, do joelho. Cara, eu venho falando da calça cargo já tem um tempo aqui no canal. Tem alguns vídeos aqui de inverno que eu já venho mostrando a calça cargo. Elas, se eu não me engano, eu mostrei até num vídeo de liquidação. Alguma coisa assim, um vídeo de liquidação de inverno. Eu falei sobre a calça cargo lá. E aí, é uma peça legal, porque dá para você comprar na liquidação. E é uma peça que está em alta agora, para primavera e para o verão. Eu curto mais as calças cargos que têm um elástico na barra, que é como se fosse um modelo jogger, mas com os bolsos ali na lateral. Mas isso não quer dizer que as outras não estão em alta. Então, calça com bolsos na lateral, independente se tem um elástico na ponta ou não, se é uma calça cargo largona, ou se é aquela que vai ajustando ali a silhueta, não importa. Essas calças estão em alta e aí tem um estilo bem street. Tem umas que são os tecidos, sabe, meio sintéticos. Enfim, vai com tudo. Se você curte essa pegada, vai lá, pode apostar que você vai gostar. E ainda na pegada das calças, mas dando uma expandida, tem o jeans ácido. Eu falei dando uma expandida porque tem as jaquetas. Embora aqui no Brasil, nossa primavera e nosso verão, não seja muito fácil usar uma jaqueta jeans, mas em algumas regiões dá pra usar. E aí, o jeans ácido tá em alta. Que raio de jeans ácido é esse? O jeans ácido, ele é um jeans que a lavagem dele é feita com ácido. E aí, dá um desenho nele, ali o desenho, a estampa, vamos dizer assim, a mancha que causa no jeans, é uma mancha lembrando, sabe, tipo mármore. É como se fosse um jeans marmorizado, mas o nome desse jeans é jeans ácido. E aí tem os tons mais clares, os tons mais escuros, e aí você escolhe, né, ver qual que tu curte mais. E aproveitando que eu já tô falando de jeans aqui, uma outra tendência são as bermudas e os shorts destroyed. E aí, quanto mais detonado for o seu destroyed, mais irado, beleza? Tem uns aí que não tem nem a bainha, tipo, sabe, chega uma parte que não tem. O destroyed chega a pegar ali a bainha da bermuda. E aí são essas bermudas mais no estilo short, sabe, que são acima do joelho, e aí um pouco mais folgados, não são tão justos ao corpo, e são um pouco mais folgados. Alguns são até ali na parte do cinto, nem tem um passador, é tipo um elástico e uma corda, e aí é um cinto de corda. Então, se você encontrar essas bermudas por aí, não precisa ficar com medo, vai com tudo, que essa pegada aí, anos 90 barra 2000, tá em alta. Se você achou que as listras já iam dar esse despedir da gente, você se enganou. As listras continuam na primavera e no verão 2020, só que na primavera e no verão passado, as listras verticais estavam, sabe, mais em alta. Nessa estação agora, desse ano, na primavera e no verão 2020, as listras horizontais ganharam um pouco mais de força. Mas isso não quer dizer que você, né, não possa usar as suas listras verticais, você pode usar. Mas as verticais e as mais grossas, elas estão com um pouco mais de força. E aí, galera, é o seguinte, você tem que usar a tendência que você se sente bem, que você se sente confortável, que você se identifica. Essa listra horizontal é uma tendência que eu gosto, acho muito legal, mas eu não consigo usar. Sabe, eu tenho um pouco de neuro ali, de listra horizontal, eu sempre acho que, sabe, aumenta. Enfim, eu não curto muito e aí é uma tendência que particularmente eu provavelmente vou deixar passar. E me diz aqui nos comentários o que você acha das listras horizontais. Se você usa de boa ou se você também tem essa neura, é listrofóbico. Se você tem essa, sabe, essa fobia de listra horizontal, de achar que engorda aqui, sabe. Eu tenho uma camiseta com listra horizontal, só que as listras são finas. E assim, eu usei pouquíssimas vezes. Vou até deixar a foto dessa que eu tenho aqui. Eu usei pouquíssimas vezes porque, cara, não sei, eu olho no espelho e não consigo me sentir à vontade. E aí, às vezes, isso acontece, galera. Me diz aqui qual tendência que, às vezes, você gosta nos outros, mas você não consegue usar porque, em você, você acha que não fica legal. Próxima tendência que eu quero destacar aqui é a mistura de estilos. Eu já vim falando sobre isso já há algum tempo aqui no canal, mas agora, na primavera e no verão 2020, ela chega com um pouco mais de força. E, principalmente, os estilos que se misturam é o estilo de alfaiataria com o estilo street. Essa mistura está chegando com uma força bem forte. E é um exemplo, dois exemplos, vamos lá. Um exemplo é uma calça de alfaiataria. Não estou falando uma calça em corte de alfaiataria. Estou falando uma calça de alfaiataria. Uma calça, sabe, com tecido mais fino, tecido de algodão. E aí, você colocar um tênis, um sneaker, sabe? Essa mistura, a calça ali de alfaiataria que é, né, do estilo mais alinhado com o tênis ali do street. Então, essa mistura aí é um exemplo. Uma outra também é calça de alfaiataria com camiseta de algodão. E aí, camiseta e camiseta de manga curta e também camiseta regata. Também, eu sei, tem toda a polêmica da regata, mas, enfim, é uma tendência aí usar esse no verão, gente, cara. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é complicado, às vezes, ficar usando até camiseta, assim, de manga curta porque o calor é insuportável. E eu acredito que no Norte e no Nordeste do país também seja assim. E aí, é a hora que a gente tem que usar aquilo que a gente se sente bem, à vontade, mas com uma pitada muito grande de bom senso. Não esquece o bom senso. E aí, uma outra mistura também é essa calça de alfaiataria com essa camiseta de algodão e um blazer. Cara, muito irado. E aí, você bota um sneakers. Olha que irado que fica esse estilo. Enfim, essa mistura está em alta. Se você se identifica, pode apostar aí com força. Próxima tendência é o neon e cores fortes. Essa eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais. E aí, pode ser uma peça inteira, pode ser um acessório, pode ser só um detalhe, estilo essa camiseta que eu estou usando aqui, que é preta. E tem esse detalhe aqui dessas palavras em verde neon. Cara, eu curto demais esse estilo. E aí, cara, se você também gosta, vai lá. Se identificou, vai com força. Próxima e última tendência são os conjuntos. Cara, os conjuntos sobreviveram. Eles estão aí, sabe, lutando. Tem a galera que torce o nariz, a galera que curte. Eles passaram aí o outono, passaram o inverno, chegaram de novo na primavera e no verão. E, cara, é o seguinte. O que são os conjuntos? São parte... É a parte de cima e a parte de baixo do seu look de cores iguais ou de estampas iguais ou com designer parecido. Então, isso forma o conjunto. Eu tenho alguns conjuntos, mas de inverno. Não sei. Provavelmente eu devo apostar em um desses conjuntos agora para a primavera e para o verão também. Na verdade, de todas essas tendências que eu falei aqui, as que eu estou, assim, sabe, disposto a apostar agora na primavera e no verão de assumir o estilo é o deep dye e o tie-dye. Eu curto muito essa pegada. Eu só encontrei essa peça de roupa na Forever. Se você conhece alguma loja que venda deep dye e tie-dye, deixa aqui nos comentários. Outra também, a tendência que eu curto muito, que eu já uso e eu vou continuar, que é o do neon e as cores fortes. Eu me amarro demais nessa mistura, estilo essa camiseta que eu estou, sabe, de uma cor escura com neon, com uma cor escura com uma cor forte. Cara, eu curto demais esse estilo de roupa. Então, essas duas tendências são as que eu estou realmente disposto a apostar com força. Mas, claro que uma coisa ou outra das outras tendências aí eu devo usar também. Mas essas duas eu estou apostando demais e estou muito afim de continuar usando e começar a usar o deep dye e o tie-dye. Me diz aqui nos comentários qual dessas tendências você vai apostar, qual que você se amarrou, qual que você já usa e qual que você não vai usar de jeito nenhum. Então, vamos lá. São três. Primeiro, você coloca a tendência que você vai usar. A segunda, a tendência que você já está usando, se tiver alguma. E a terceira, a que você não vai usar por nada. Me diz aqui nos comentários. Eu vou ficar de olho aí. Eu falei quais são as minhas e vocês me falem quais são as de vocês. Eu só não falei que eu não vou usar, né? Cara, eu acho que de todas essas aqui, eu acho que por conta aqui do meu lifestyle, eu acho que a mistura de estilo pode ser que eu não use. Mas não quer dizer que eu não vou usar de jeito nenhum porque eu não gostei. Mas acho que é mais por conta do meu lifestyle, eu acho que a mistura de estilo eu não devo usar. Mas me diz aí que eu vou ficar de olho pra ver de vocês, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!